Eu acho que o maior exemplo que ele deixou foi também da austeridade, da ética e do trato da coisa pública. Foi sempre intolerante com a irregularidade, intolerante com a corrupção e muita autoridade também no comando. E extremamente delicado e carinhoso, com subordinados e extremamente corajoso para enfrentar os de cima.